O Conhecimento Através da Educação e da Cultura Um poema de José Osório Filho Neste universo, a bondade humana não se percebe, em razão de ser rara, prevalecendo a estupidez que é grande e se propaga por todos os lugares, até mesmo onde você nunca imaginaria que ela fosse capaz de se fazer presente. Por essa razão, meu sentimento incomoda minha alma, e ela sente a vida me maltratando e fazendo pensar que tudo é inútil e nada vale a pena. Seria como alguém afirmar que entendeu um texto sem absorver o conteúdo das palavras e o sentido do pensamento do autor. Escrevo aquilo que não gostaria de escrever, o que vejo nas cidades e nas ruas, a ausência de caráter de um povo e as péssimas administrações de um poder. Tudo o que escrevo não precisaria escrever se a educação no país fosse mais importante do que o dinheiro e o poder. Sinto a afabilidade do povo totalmente inacabada. Justamente a educação, que podia ser tudo, se transformou em nada. Vejo um sistema sombrio, onde o aprendizado não vislumbra o conhecimento, inverte a ordem da leitura e decepa a educação e a cultura. Sem uma educação de qualidade, não se transforma uma sociedade. A nossa educação está em crise. Educadores formam repetidores de informações. Os poderes constituídos, junto com uma mídia alienadora, fomentam o aumento dos números de analfabetos funcionais, sem qualquer incentivo na formação de pensadores e intelectuais. O conhecimento através da educação e da cultura. Poema de José Osório Filho O conhecimentorevido de coisas